Música Veja agora no Jornal da TVTC, Justiça determina e saia e reduz tarifa em São Mateus. Moradores vivem drama com água salgada. Doentes e idosos são os que mais sofrem na busca por água potável. Tem o destaque policial. Homem que estava desaparecido é encontrado morto. Corpo já estava em decomposição. E você vai ver também. Família de porteiro morto em desabamento em condomínio de luxo na Grande Vitória cogita entrar na justiça contra a construtora responsável. Corpo foi resgatado na madrugada de hoje. Uma entrevista especial com o juiz eleitoral Alcenir José Demo para tratar das eleições para prefeito, vice e vereadores este ano. Quarta-feira, dia 20 de julho. O Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. A justiça determinou ao SAAI que cobre tarifa reduzida dos consumidores por causa da água salgada que é distribuída às casas. A decisão proferida pela juíza substituta Taíta Campos Trevisan da segunda vara cível da comarca de São Mateus. A decisão é do dia 21 de junho, mas a TVTC teve acesso a ela somente na tarde de hoje, por meio do gabinete do juiz Alcenir José Demo. De acordo com a decisão, a justiça considerou a água distribuída pelo SAAI absolutamente imprópria para o consumo. O diretor da autarquia, Luiz Carlos Sossay, disse à TVTC hoje à tarde que as tarifas reduzidas estão sendo cobradas apenas na cidade, com exceção de Guriri, que possui sistema independente de abastecimento de água e utiliza poços artesianos. O diretor afirmou que o SAAI atenderá a ordem da justiça por tempo indeterminado, até que possa ser distribuída água própria para o consumo novamente. E hoje completa 95 dias que os matenses vivem o drama de receber água salgada nas torneiras. Nos bairros Vila Verde, Vila Nova e Adjacências, foi intensificada a busca por água potável numa bica, para beber, cozinhar, tomar banho e fazer atividades domésticas. Doentes e idosos são os que mais sofrem com a situação. Nesta bica, no bairro Vila Verde, os moradores fazem fila para pegar água, inclusive à noite. Eles afirmam que se não fosse a fonte alternativa, a situação estaria pior. Nas torneiras, não tem água potável. Porque se não fosse ela, nós estávamos sofrendo mais ainda. Mas graças a Deus, o senhor tem deixado, colocado aqui esse prêmio para nós, é um presente de Deus essa biquinha aqui no Vila Verde para a gente. E a água salgada, a gente usa algumas coisinhas, a gente vai dizer que não usa para nada, porque a gente usa sim, usa em alguma coisa, em um banheiro, em um chão, em alguma situação. Mas no todo mesmo, é a biquinha mesmo que está socorrendo a gente. Sabe que nessa época, a água mineral encarece mais, nem todos têm condições de comprar. E temos esse presente de Deus aqui, que é a biquinha que está socorrendo não só o Vila Verde, mas o Vila Nova e toda a região, com certeza, estão se valendo dessa biquinha mesmo. Fátima busca água na bica duas ou três vezes na semana, porque costuma armazenar em vasilhames. Mas tem moradores que vão ao local diariamente. É o caso da dona de casa, Maria dos Anjos. Ela diz que a água distribuída pelo SAA está salobra. Por isso, mesmo com problemas de saúde, desce e sobe esta escada várias vezes ao dia para buscar água, para ela e o pai de 85 anos. Ele tem câncer de pele e não pode ter contato com água salgada. Maria dos Anjos, a senhora pegou a água lá na biquinha, trouxe aqui para a sua casa. Como que a senhora vai utilizar? Sim, eu utilizo para tomar banho, lavar vasilha, para cozinhar, para beber e limpar a casa. E fica tudo separadinho aqui para ficar melhor, para identificar? Cada qual no seu lugar. Quando é o do banho, é do banho. De beber, de beber. De cozinhar, de cozinhar. E limpar a casa, de limpar a casa. De lavar as vasilhas, de lavar as vasilhas. Eu lavo as duas pias, e ponho para lavar as vasilhas, e ponho para enxaguar as vasilhas. Outros moradores passam pela mesma situação. Lenice Maria diz que utiliza a água do Saai apenas para dar descarga no banheiro. O restante das atividades é feito com a água retirada da bica. Quantas vezes que a senhora costuma vir aqui para pegar água? Ah, filho, acho que não dá nem para contar quantas vezes. Que é quase o dia todo, lavar roupa várias vezes. Lavar roupa, tudo, tudo enfim. Tomar banho, tudo, né querida? Pegar dividido ou carrega um tanto de água de uma vez? Um tanto de uma vez, dividido, litro de refrigerante, garrafinha de refrigerante, balde. O que tiver, né minha filha? Até copo de fazer café a gente leva. Crianças bebem água direto da bica para saciar a sede. O pedreiro Romney Márcio reclama que mesmo usando pouco da água do Saai, a conta do mês está vindo mais cara. Minha conta de água, ela vinha lá de 18, no máximo 22. Agora minha conta de água está vindo de 45, 60 reais. Aí quer dizer, eu não utilizo muita água. Aí quer dizer, só para descarga mesmo, não tem como. Já reclamei várias vezes, eles falaram assim que não tem como. Eles falaram assim, ah não, essa é a norma, a norma da empresa, não tem como que vai estar investindo. Eles falaram que está investindo, aquele negócio todo. Minha conta, eu não gasto nada de água, só para descarga mesmo e a conta aumentou. Preocupada com a crise no abastecimento de água em São Mateus, uma equipe de 25 estudantes de cursos de engenharia da Faculdade Multivix está trabalhando no projeto de uma indústria dessalinizadora. A coordenação é do professor Pedro Júnior Zucatelli. A intenção é que no futuro possa ser instalada em São Mateus com o objetivo de tirar o sal da água do mar e torná-la potável para fornecer à população. De acordo com Pedro Zucatelli, além dos estudantes das engenharias química, mecânica e cível, está envolvida no projeto a empresa de engenharia e consultoria Open Solutions. Pedro observou que houve época em que a água distribuída pelo SAAI em São Mateus chegava com mais de 4 gramas de sal às residências, superior a 20 vezes o limite recomendado. Ele lembrou que países como Austrália, Arábia Saudita, Israel e Emirados Árabes Unidos já dessalinizam a água por meio de grandes indústrias. Pedro Zucatelli, que é engenheiro de petróleo e gás, mestre em energia e faz doutorado em engenharia ambiental, explicou que os estudantes foram organizados em grupos menores e que cada um ficou responsável pelos projetos civil, químico, mecânico e gestão de projetos. Os alunos se encontram uma vez a cada semana, aos sábados, na Multivix. O projeto está sendo desenvolvido em softwares e supervisionado por engenheiro e projetista. Foi resgatado na madrugada de hoje o corpo do porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, que morreu durante o desabamento na área de lazer do Grand Park Residencial em Vitória. Pela manhã, os irmãos da vítima, Jurandir e Devair das Neves, estiveram no DML para fazer a liberação do corpo. A vítima trabalhava no prédio há três anos, sempre no horário da noite. Ele deixa a esposa e três filhos. Dejair das Neves, de 37 anos, disse que a família está muito abalada com toda a situação, mas fez questão de elogiar o trabalho do corpo de bombeiros durante o resgate do corpo do irmão. Já Jurandir das Neves, de 35 anos, disse que a família ainda estava absorvendo a morte do irmão e que o próximo passo é procurar entender de que forma aconteceu o acidente e qual a parcela de culpa da construtora. A família analisa a possibilidade de entrar na justiça contra as empresas responsáveis pelo empreendimento. A empresa Incortel divulgou nota afirmando que assim que tomou conhecimento do fato, logo nas primeiras horas da manhã de ontem, disponibilizou um perito com amplo conhecimento do empreendimento para representá-la e ajudar as autoridades no trabalho de vistoria prévia. Ele fará também um trabalho de perícia para descobrir as causas do acidente. Preliminarmente, o perito confirma os indícios de que o problema teria acontecido na área da piscina coberta, mas calcula que os trabalhos só terão uma conclusão em cerca de 30 dias. A Incortel afirma ainda que executou as obras em estrita observância aos projetos complementares das empresas responsáveis e que estas estão entre as mais reconhecidas de Vitória. E veja depois do intervalo a entrevista especial com o juiz eleitoral Alcenir José Demo. Em destaque, as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores este ano. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital. Do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal. Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e sempre destacando o assunto interessante aqui no nosso jornal da TVTC. Se você quiser apresentar sua sugestão, é só entrar em contato com a gente, tvtc.com.br barra tcenalta ou mande seu e-mail para editor arroba tvtc.com.br Entrevista especial no jornal da TVTC. E o nosso convidado de hoje é o juiz titular da 41ª Zona Eleitoral de São Mateus e Jaguaré, Alcenir José Demo. Vamos tratar das eleições 2016 aqui em São Mateus e também no município de Jaguaré. Dr. Alcenir, satisfação tê-lo participando com a gente aqui no jornal da TVTC na nossa entrevista especial. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito da mesma para registrar aqui a minha satisfação e também registrar aqui os nossos elogios à TVTC por essa empreitada iniciada há pouco tempo que é levar ao público aqui do Norte mais um meio de comunicação e informando a todos a respeito daquilo que interessa toda a população. Ok. Doutor, como está estruturada a justiça eleitoral aqui em São Mateus e também em Jaguaré para esse pleito às eleições municipais de 2016? Como todos sabem, aqui em São Mateus havia, até dezembro do ano passado, uma zona eleitoral chamada 21ª Zona Eleitoral, que era de competência das eleições realizadas em São Mateus e em Jaguaré. Em dezembro, o TRE, Tribunal Tribunal Eleitoral, resolveu instalar aqui em São Mateus mais uma zona eleitoral, que é a 41ª Zona Eleitoral. Essa zona eleitoral, ela pertencia, até então, ao município de Boa Esperança. E como São Mateus e Jaguaré cresceram muito em termos de população, de eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu por bem desinstalar esta vara, que, até então, estava instalada em Boa Esperança e instalá-la aqui em São Mateus. Então, em São Mateus, agora, nós temos duas zonas eleitorais. A vigésima primeira, que é responsável agora pela eleição apenas de São Mateus, e a quadragésima primeira zona eleitoral, da qual eu sou titular, e que é responsável pelas eleições de Jaguaré e em São Mateus, só referente à propaganda eleitoral. E, inclusive, foi instalado já o posto eleitoral em Jaguaré, e aqui também estava em vias de ser instalada na sua sede, a quadragésima primeira zona, ali naquele prédio até que abrigou o Ministério Público do Trabalho. Como é que está o encaminhamento? Já estamos, em termos práticos, já estão ali instalados. Na verdade, o TRE já fez o contrato de locação com a propriedade daquele imóvel, já estamos ali instalados e trabalhando, efetivamente, aguardando apenas alguns detalhes. Porém, o pessoal interessado em alguma situação envolvendo a quadragésima primeira zona pode se dirigir àquele local, porque lá já tem servidores do Poder Judiciário para receber quem tiver interesse em reclamar ou registrar alguma representação, ou, enfim, tirar qualquer dúvidas, lá é o local adequado para poder protocolar qualquer tipo de pedido nesse sentido. Agora, é bom que se diga que ainda nós não estamos em período eleitoral, porque através da Lei 13.165, de setembro de 2015, foi o ano passado, houve essa lei, que já está em vigor, portanto, e alterou o período eleitoral. Até então, era 90 dias de período eleitoral. E com essa nova lei foi reduzida pela metade. 45 dias de prazo para a campanha. Então, agora, o prazo de campanha eleitoral só começa mesmo a partir do dia 16 de agosto do corrente ano. Então, um alerta aqui aos pretensos candidatos, porque o prazo para registrar a candidatura vai até o dia 15 de agosto. Então, os pretensos candidatos, tanto ao cargo de prefeito, como ao cargo de vereador, têm que estar atentos, ou têm que estar atentos, para que não venham a cometer nenhum ilícito eleitoral. Há exemplos de propaganda antecipada. Porque se isso ocorrer... Quais são os prazos que devem ser observados pelos candidatos e pelos partidos agora? Tanto no final desse mês de julho, quanto no início de agosto? Na verdade, agora, a partir do dia 20 de julho em diante, é o período que a lei eleitoral prevê para efeito de convenções. Através das convenções, é que são indicados os candidatos, tanto a prefeito, vice-prefeito e vereador, de cada partido ou coligação. E o prazo para o registro de candidaturas vai até o dia 15 de agosto, perante a justiça eleitoral. Convenções do dia 20 até o dia 5. Até o dia 5 de agosto. Então, estamos já próximos desse período de convenções para a escolha de candidatos. E o registro de candidatura é depois desse período de convenção, que termina o dia 5 de agosto, e, portanto, o período de registro vai até o dia 15 de agosto. Exatamente esse prazo. E aí, logo após... Isso aí. Para juntar documentos, para, enfim, para os partidos com ligações se prepararem. É isso. E logo após, então, no dia 16 de agosto, o candidato poderá lançar mão do direito dele, que é de campanha eleitoral. O que é permitido e o que a lei agora veda? Na verdade, eu gostaria de antes salientar que esse prazo que foi reduzido pela metade do período de propaganda eleitoral, de 90 dias para 45 dias, e também a vedação, a propaganda eleitoral em relação a autodose e outros meios que acabavam realmente... Quem tinha mais poder aquisitivo fazendo propaganda eleitoral e quem não tinha poder aquisitivo não fazendo. Eu penso que foi muito justo em termos de a justiça eleitoral primar por uma igualdade material entre os candidatos, seja prefeito, seja vereador. Por quê? Porque, com isso, vai ser mais fácil, em termos de acesso à propaganda eleitoral, daquele candidato que não dispõe de muito recurso, poder também concorrer em pé de igualdade com relação à propaganda eleitoral, que é permitido hoje só em imóvel particular. Como já disse, o limite é de meio metro quadrado também, para poder colocar um adesivo nesse imóvel particular. e em veículo, que você estava falando aí, está sendo permitido também, porém, tem que haver uma propaganda eleitoral no parabrisa traseiro, perfurada, de tal maneira que o motorista possa, ali no interior do veículo, ao conduzi-lo, através do retrovisor interno, vislumbrar quem está atrás do seu veículo, seja pessoa ou outro veículo. Então, a lei eleitoral, ela estabelece todas as normas necessárias para essa permissão de propaganda eleitoral em veículo, mas com essas limitações, que o candidato, e também a própria gráfica, hoje vai poder ter acesso à legislação. Agora, falando sobre os veículos de comunicação, e até meios de comunicação, hoje temos a internet, e também foi reduzido o prazo para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E nos jornais também, tem uma legislação toda específica. Como o candidato pode, além do olho no olho, como se diz, e esse é o objetivo mesmo dessa mudança na legislação, incentivar cada vez mais o contato direto do candidato com o eleitor, mas como ele pode utilizar esses meios também? A internet, como vai ser também a propaganda no rádio e na televisão, e os jornais? É, na verdade, a propaganda no rádio e na TV é o próprio partido, e a coligação é que vai fazer a distribuição do tempo. E a justiça eleitoral, no caso o juiz eleitoral, no caso eu, iremos marcar a data, que está prevista também no calendário eleitoral, para a gente convocar todos os partidos políticos, coligações, e aí numa reunião a gente vai fazer o sorteio de quem vai começar a fazer propaganda eleitoral, que a lei assim estabelece, e o tempo é distribuído equitativamente, ou seja, de forma igualitária, a todos os candidatos. Com relação à propaganda na internet, também é permitido, a partir do dia 16 de agosto. Sem dúvida. Não é permitido antes, não, porque senão configura em propaganda antecipada e pode causar uma série de consequências a esse pretenso candidato, até mesmo a sua impugnação no registro de candidatura. Agora, a outra propaganda que você falou, através do jornal. O jornal também é permitido, está tudo regulamentado, são até 10 propagandas no jornal, até o pleito. Em cada jornal, o candidato pode veicular até 10 propagandas. Isso, numa única edição. até 10 propagandas, não, ao longo, ao longo, ao longo da campanha. Ao longo da campanha. Ah, entendi. E o espaço máximo tem que ser uma oitava de página. Está na legislação. Entendi. Entendi. Então, veja que eu penso que vai ser a primeira eleição que todos os candidatos vão poder participar em pé de igualdade. vai ser uma eleição que eu vejo a mais democrática de todas realizadas até então. Agora, falando das doações de campanha e também dos gastos do candidato, como vai funcionar nessas eleições? Na verdade, esse controle dos gastos dos candidatos vai ser muito rigoroso por parte da justiça eleitoral. e então os candidatos vão ser orientados pelos seus partidos políticos e coligações. Certamente vai ter o candidato vai ter o partido político vai ter a sua assessoria jurídica e técnico contábil. Então, tem que fazer tem que registrar contas enfim, o controle vai ser muito efetivo por parte da justiça. e qualquer tipo de abuso de poder econômico ou qualquer tipo de desvio de conduta que seja passível de impugnação não é só impugnação com relação ao registro de candidatura, não. O candidato pode ser eleger e lá na frente se for descoberto qualquer tipo de licitude eleitoral ele pode ter a sua diplomação impugnada. Ainda que ele seja declarado eleito? É. Então, nós aqui queremos que as eleições transcordam da forma mais limpa possível da forma mais democrática possível e que ao final desse pleito sejam eleitos aqueles que efetivamente os eleitores querem como seus representantes legais. Nós estamos quase com o nosso tempo estourado mas ainda há tempo de a gente fazer aqui uma pergunta como o cidadão comum deve proceder para se proteger das artimanhas abordagens ilegais de candidatos perniciosos que sempre aparecem nas eleições. É, veja bem em 2004 nós fizemos idealizamos e implantamos aqui em São Mateus e em Jaguaré também que nós éramos juiz eleitoral naquela época na eleição municipal um projeto que ficou assim bastante divulgado até pela imprensa em nível estadual que é o projeto fiscal mirim da justiça eleitoral nós fomos em todas as escolas públicas municipais de primeira a quarta série e lá fizemos uma palestra para os estudantes né ali crianças de primeira a quarta série e ao final da palestra a gente solicitava a ajuda das crianças para que elas fiscalizassem seus pais seus parentes seus vizinhos para que eles não votassem nos candidatos corruptos aqueles candidatos que iam até a casa deles para querer comprar o voto de cada um que para mim o pior dos crimes eleitorais chama-se crime de compra de votos porque o candidato está comprando o voto do eleitor o eleitor às vezes ele é abordado porque está na situação difícil financeira e o país hoje passa por uma crise econômico-financeira das mais difíceis na história então esse tipo de candidato tem que ser banido da história do nosso município seja aqui em São Mateus seja em Jaguaré seja em qualquer parte do Brasil e eu como juiz eleitoral eu quero aqui pedir a cada eleitor a cada eleitor não venda o seu voto por nada porque o seu voto é a única arma que você pode lançar a mão o único instrumento que você pode lançar a mão para que possa mudar essa sociedade e fazer justiça social que é o que todos nós almejamos com mais emprego mais saúde mais educação e mais segurança para todos doutor Senir agradecemos a presença do senhor que com certeza vai voltar porque daqui a pouquinho começa mesmo o período da campanha eleitoral vai ser importante os esclarecimentos do senhor não só com relação a Jaguaré mas também a campanha propaganda eleitoral aqui no município de São Mateus como responsável como titular pela 41ª Zona Eleitoral agradecemos pela presença aqui na nossa entrevista especial eu que agradeço e quero dizer que estou sempre à disposição porque através dos meios de comunicação que nós podemos levar a população tudo aquilo que é necessário preparando a todos para esta grande festa que é a festa da democracia no dia das eleições nós agradecemos a presença do juiz eleitoral Senir José Demo na nossa entrevista especial do jornal da TVTC deixo aqui os contatos para sugestões de entrevistados tvtc.com.br barra tcnauta ou mande o seu e-mail para a gente editor arroba tvtc.com.br o jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias de hoje um instante só as suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio muito mais qualidade muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso cofrio sabor a toda prova eu curto eu recomendo eu adoro tá esperando o que? viva a cultura você quer ter mais informação mais credibilidade mais conforto então assine a tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais fazendo uma assinatura você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba você recebe a TVTC em casa ou no escritório quer mais vantagens? você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca assine agora 3763-3382 tribuna do Cricaré veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região quinta-feira quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora temperatura mínima de 21 e máxima de 26 graus em Nova Venecia há previsão de chuva mínima de 20 e máxima de 27 graus O Partido Social Democrático realiza neste sábado às nove da manhã no auditório da FVC a convenção municipal visando as eleições de outubro o presidente municipal do PSD Marcos Antônio Vieira de Jesus o boiadeiro adiantou que o objetivo é oficializar o ex-deputado estadual Carlinhos Lírio como candidato a prefeito e definir os candidatos do PSD à Câmara Municipal Esse é um projeto já do Carlinhos há algum tempo então estamos dispostos a lançar ele como candidato a prefeito de São Mateus mas é claro que estamos aí dispostos a fazer as coligações nessa convenção estando deliberado estaremos aí em contato com outros candidatos também para estar fazendo as coligações necessárias para a disputa do pleito Por que o nome do Carlinhos? O nome do Carlinhos é um nome que já vem de um anseio da comunidade matense é um ex-deputado estadual e é um dos representantes do nosso partido junto à comunidade E quem vai participar dessa reunião de convenção? Nessa reunião nós vamos ter a presença do deputado estadual Enivaldo dos Anjos que também é pré-candidato a prefeito lá em Vitória teremos também o diplomata estadual o Zé Carlinhos da Fonseca que é o presidente estadual do partido estará aqui prestigiando o nosso evento E que outras pessoas estarão presentes? Bom todos os convencionais estarão participando dessa convenção bem como outras autoridades do município e lideranças comunitárias que estarão todos convidados para participar com a gente A expectativa é reunir quantas pessoas? A gente tem a expectativa de reunir acima de 300 pessoas porque é um evento grandioso é um evento que a comunidade está esperando e é a primeira convenção que vai estar acontecendo das eleições municipais Um homem foi encontrado morto na zona rural de São Mateus O corpo já estava em decomposição A repórter Paloma Tomaz tem as informações O fato ocorreu na localidade de Córrego Cerejeira O corpo do homem de 33 anos foi encontrado pela esposa dele Ela disse à polícia que o marido estava desaparecido desde sábado De acordo com o boletim de ocorrência os cachorros estavam fazendo muito barulho e ela resolveu segui-los Foi quando encontrou o corpo do marido Os policiais foram até o local indicado pela mulher Segundo a polícia militar havia um forte odor porque o corpo já estava em decomposição e o braço esquerdo do homem havia sido comido por algum animal até sobrar os ossos A perícia constatou uma lesão nas costas do homem possivelmente de uma facada e concluiu que o corpo foi jogado ali depois de a morte ter ocorrido em outro local Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC Vai até sábado a 16ª edição do Festival Nacional de Forró de Itaúnas A programação de hoje tem Cosme Vieira Baião Novo de São Paulo Fuá de Latada do Paraná Rodrigo Araújo de Goiás Trio Estopim do Rio de Janeiro Trio Chamego e Coisa de Zé Além dos shows o festival oferece a oportunidade para os grupos iniciantes se apresentarem serem reconhecidos e concorrerem a prêmios São mais de 150 músicos e intérpretes reconhecidos e anônimos previstos na competição Para os vencedores do festival haverá premiação em dinheiro assim como participação no CD e DVD do Fanfit 16ª edição Especialmente nesta edição os trios vencedores do primeiro e do segundo lugar também receberão cartas convites para participação no Forró Festival London 2017 como atrações na programação oficial E tem promoção na TVTC Você quer ganhar ingressos para o Festival Nacional Forró de Itaúnas? Então não perca tempo Grave um vídeo do seu celular dizendo o que você acha do Festival de Forró de Itaúnas Depois envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br É muito fácil Clique no ícone TcNalta preenchendo os dados corretamente e envie seu vídeo baixando do seu PC ou celular Promoção TVTC com você no Festival Nacional Forró de Itaúnas Participe! O Jornal da TVTC está terminando Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br barra vídeos TVTC é a televisão da gente Obrigado por sua companhia Uma boa noite Uma boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri